Então, vamos dar sequência e fazer a instalação do Windows Server 2012. Aqui eu vou deixar o idioma português, já é formato também hora e tipo do teclado também português. Cliquei em avançar, próximo passo, clicar em instalar agora. Esse processo aqui é bem rápido, em alguns momentos eu vou dar pause para poder adiantar, para que vocês não precisam ficar esperando o carregamento. Esse processo inicial aqui é rápido, ele simplesmente vai pedir o serial, o serial já está aqui na pasta, a chave de instalação, eu já deixei ela aberta aqui. Se você estiver usando a mesma imagem ISO que eu, vai ser esse mesmo serial. Se você não estiver utilizando essa imagem e estiver instalando a partir de um outro CD, você provavelmente vai ter aí no CD, ou vem atrás dele quando você compra, o serial para você estar utilizando. Então, nesse aqui R9N79, eu vou falar porque às vezes fica pequeno, então não dá, mas vai também na pasta aí. Mas R9N7923MWD, MBP9B, KHF8Q, C36WX. Então, esse é o serial para instalação. Clique em avançar, se tiver correto o serial, ele pula para a próxima etapa, onde nós vamos escolher o espaço no disco. Aqui você marca em aceitar os termos e avança. Ok. Essas duas opções são bem simples. Quem já instalou o Windows 7, trabalha com a instalação de Windows, sistema operacional, já conhece essas opções. Quando eu já tenho um sistema instalado, eu posso atualizar ele, o que não é esse caso. Nós não temos nenhum sistema instalado, então não tem como eu fazer uma atualização. Mas se eu já tivesse o Windows 7 2012, clicando nessa primeira opção aqui de cima de atualização, ele atualizaria aquele sistema e manteria aqueles arquivos que eu teria ali no meu sistema operacional. Aqui abaixo, em personalizado, é para que eu faça uma nova instalação apagando e formatando o disco. Então, limpando tudo o que eu tenho ali. Por ser a primeira também, tem que ser aqui em personalizado. Ok. Repara que o tamanho dele aqui está 61,5 GB, que foi o que eu defini naquela hora lá no espaço da máquina virtual. Se você só digitou 60, como eu fiz na primeira vez, e deu Enter lá, repara que aqui ele vai ficar com pouco. Então, você não colocou 60 GB. Se você chegar nessa parte e não tiver espaço para instalação, não vai dar certo. Aqui fica até desabilitado. Então, aqui é o espaço que eu tenho para instalar. Vou clicar em avançar. Não precisa de fazer nada. Aqui eu tenho opções para poder criar uma nova partição, mas isso não vem ao caso do nosso curso. Isso é bem explicado no curso de manutenção. Vou clicar em avançar. Perfeito. Ele vai começar, então, a fazer aqui o carregamento, a inicialização da instalação. Esse processo demora, geralmente, uns 15, 20 minutos, dependendo do seu processador, do processamento do seu computador. Então, eu vou dar um pause aqui para que eu espere esse processo. Depois dessa parte, vai ter a parte de configuração de senha do usuário. Então, volto nessa parte para continuar explicando. Então, o próximo passo aqui, depois dele reiniciar algumas vezes, já é normal. O próximo passo é você colocar uma senha e redefinir essa senha. Importante, essa senha tem que ter letras, números e caracteres especiais. Que seria aí, né? Ifem, underline, esse tipo de caracter. Então, por exemplo, para que vocês entendam, vou colocar a minha, o Hugo, underline, 2014. Então, tem letras, tem o underline aí, que é um caractere especial. E tem números. Então, o Hugo, normalmente, é o underline, 2014. Repete ela aqui embaixo. Se você colocar alguma coisa diferente disso, ele vai falar que não atende o padrão de complexibilidade. Clique em concluir. Ok? Ele vai finalizar as configurações. Vamos aguardar esse pedaço. Após isso, ele vem com essa tela, tá? Jói pedindo para que nós pressionemos Ctrl Alt Del para entrar alguns comandos. Se você pressionar o Ctrl Alt Del, ele vai dar o comando do Windows principal. Então, o que eu gosto de fazer para comandos? Eu clico aqui abaixo, nesse botãozinho, e coloco o teclado virtual. E assim, não tem problema quanto aos comandos. Com o teclado virtual aberto aqui, eu posso jogar esse comando de uma forma fácil. Então, vamos lá. Vou dar aqui um Ctrl Alt Del. Clico no Ctrl, no Alt e no Del. Ok. E ele passa para o próximo. Aqui é a senha do administrador, tá? Jói? Então, eu coloco aquela senha que eu tinha feito. Hugo Underline 2014, a mesma de antes e doente. A senha está incorreta. Vamos ver aqui. Hugo Underline 2014. Ok. Aguardando o serviço. Eu digitei ela errada, então. Agora eu coloquei certinho. Ele vai preparar o Windows e preparar o ambiente aqui de trabalho. Perfeito. Estamos já, então, aqui dentro do ambiente do Windows Server. Ele está iniciando. Ele já pergunta se eu desejo conectar a dispositivos externos de rede, como impressoras, entre outros. Eu vou colocar não. E ele vai me pedir agora um assistente aqui, né? De configuração inicial do Windows Server. Então, sempre que você instalar pela primeira vez ele, ele vai pedir esse assistente de configuração. Para que você possa, após essa configuração, dar início a outros aplicativos. Faremos essa configuração já na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.